Danieli Howen Danieli Howen Campeã dos Jogos para Sul-americanos do Chile Finalmente veio a medalha de ouro, né Dani? Explica como é que foi essa conquista Para mim foi assim Um resultado excelente Com os treinos que eu tive esse ano E todos os dias a gente pegava firme E como eu não sabia quem As jogadoras que vinham para cá A gente foi preparado para tudo Então, para mim Essa conquista foi mais do que uma conquista Foi o resultado dos treinos O resultado do apoio dos meus pais Dos meus treinadores Você ficou com a prata na Argentina No ano passado E depois ficou com a prata novamente No Parapan Da Costa Rica Aqui finalmente você conquistou o ouro E de forma brilhante Sem perder nenhum sete Você esperava essa campanha magnífica? Não, não esperava Até porque então Eu tinha duas jogadoras fortes Que foram os meus primeiros jogos Então eu teria que entrar muito focada Porque se eu perdesse os jogos Eu saberia que o ouro não vinha direito Você recentemente saiu de Santa Catarina E está morando em Piracicaba mesmo Como é que foi essa mudança? Como é que é a sua rotina Lá no interior de São Paulo? No começo eu garanto pra vocês Que não foi fácil Porque eu senti muita falta na minha família E ainda sinto né Mas com o apoio dos meus amigos que estão lá Até os da seleção Como a gente é muito junto Eu consegui ir bola pra frente E os treinos são muito pesados Então Essa conquista aqui foi só o resultado Do que eu plantei Que eu esperei Agora Quais são os seus planos pro futuro? Até onde você acha que pode chegar? Qual é o seu principal objetivo na carreira? Esse ano é ir bem no Campeonato da Europa Nas noventas do Lóquia E conseguir entrar no ranking para as 10 né Que é o que a gente espera Parabéns Dani por essa conquista E o que a gente espera É que essa seja a primeira De muitas medalhas de ouro na sua carreira Muito obrigada pessoal Aproveita e manda um recado Para a família Para os amigos que estão te assistindo no Brasil E que enviam mensagens Compartilham as notícias pelo Facebook E outras redes sociais Eu queria agradecer primeiramente A minha família A minha mãe e meu pai Que por mais de tudo Sempre estão comigo me apoiando Depois aos meus treinadores Que nunca desistiram de mim E aos meus amigos Que sempre estão me acompanhando E torcendo por mim Mais uma vez parabéns Muito obrigada